Olá pessoal, estou aqui no Complexo do Hospital das Clínicas, hoje terça-feira, dia 21 de julho. Ao meu lado, Dimas Covas, presidente do Instituto Butantan. Instituto Butantan, que juntamente com o laboratório chinês Sinovac, está aplicando a partir de hoje a Coronavac, a vacina contra o coronavírus em 9 mil voluntários. Estamos começando aqui em São Paulo, sobre isso eu vou ouvir o doutor Esther, e depois vamos também ao Rio Grande do Sul, Paraná, Rio de Janeiro, Distrito Federal e Minas Gerais. E o que acontece a partir de agora e por quanto tempo será feita a aplicação? São duas vacinas, essa e daqui a 14 dias, passadas duas semanas, o voluntário tem uma nova aplicação, é isso? Exatamente, governador. Hoje é um dia histórico, o senhor está segurando a primeira dose de vacina. Então, é uma alegria imensa, os voluntários receberão duas doses, esperamos concluir essa fase de inclusão de 9 mil voluntários até final de setembro, o que nos permitirá até o final do ano termos a avaliação da eficácia dessa vacina. E a partir do ano que vem, vamos lá torcer para que ela esteja disponível aos nossos pacientes do SUS. E a vacina, embora do Instituto Butantan com o Sinovac, ela será aplicada para todos os brasileiros. São milhões de pessoas que terão direito a essa vacina gratuitamente pelo sistema SUS, como mencionou o doutor Dimas Covas. Produção do Instituto Butantan. São 120 milhões de vacinas equivalentes a essa que eu estou segurando neste momento, cujo o primeiro voluntário da área médica receberá a vacina daqui a pouco. Doutor Esper, o que isso significa e a importância de estarmos fazendo um centro de ciência para aplicação da vacina aqui no Hospital das Clínicas? O Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP trabalha já com o Instituto Butantan faz muito tempo, é uma parceria muito profícua, fazemos vários projetos juntos, estamos trabalhando no projeto da Deng desde 2013, projetos de vacina contra a influenza, e aqui outra vez nós estamos juntando os esforços e auxiliando nós do Hospital das Clínicas e mais 11 centros de pesquisa brasileiros para contribuir com a condução desse estudo. É um orgulho para nós e a gente torce para tudo dar certo nesse projeto, que ele nos dê a boa notícia que a vacina possa ser eficaz. Como disse o doutor Esper, esta é a melhor notícia, a melhor notícia porque ela é salvadora. Esta vacina desenvolvida pelo Laboratório Sinovac em conjunto com o Instituto Butantan e que entra na sua terceira e última fase de testes, terá acompanhamento de cientistas internacionais, além de um corpo científico de brasileiros, entre os quais faz parte o doutor Esper Calasso, infectologista e integrante também do Centro de Contingência do Covid-19. Esta é a salvação. Passados esses três meses, não havendo nenhuma interocorrência, tudo correndo bem nesta última fase de testes e apenas após essa certificação, nós teremos a vacina contra o coronavírus. Isto vai imunizar milhões de brasileiros que estarão a salvo desta gravíssima pandemia que se abateu sobre o Brasil e sobre o mundo.